A nova lei dos caminhoneiros foi sancionada pela presidência no dia 2 de março, mas começa a valer no dia 17 de abril. Ampliação de pontos de parada para descanso e repouso, perdão das multas por excesso de peso e expedida nos últimos dois anos, são algumas das alterações da nova lei. A fiscalização punitiva só daqui a seis meses, são 180 dias. A princípio a gente vai fiscalizar, mas de forma educativa para verificar o cumprimento da nova legislação. A princípio será feito um trabalho de orientação a respeito da nova lei. Esta conscientização deve durar uns seis meses quando começa a fiscalização punitiva após a homologação das estradas. A mudança foi um anseio dos caminhoneiros, uma vez que o que era previsto não deu para cumprir nas rodovias federais devido a infraestrutura que ainda é pequena para os pontos de parada. Porque a lei exigia seis horas, a cada seis horas um descanso e havia locais, havia partes particulares na IBR que não havia pontos de parada. Então houve essa mudança, agora aumentou para oito horas, com meia hora de descanso, podendo acrescer mais duas horas, ou seja, dez horas de direção. E se houver acordo entre o sindicato dos profissionais, nos caminhoneiros profissionais, pode estender por mais duas horas. Para o advogado Alexandro Lincoln, existem pontos na lei que merecem ser discutidos de forma mais ampla. Essa talvez seria um dos pontos mais polêmicos da lei, porque isso aí, a natureza constitucional dessa norma, desse dispositivo constante na lei, seria extremamente discutível. Aí cada caso é que vai determinar a participação do caminhoneiro, qual seria a ação dele que determinaria a sua responsabilidade ou não, e não tão somente por força de uma lei. Juliano é motorista há sete anos e conhece bem a realidade das estradas brasileiras. Ele roda em média dez horas por dia e reclama dos poucos pontos para descanso. Tinha que melhorar esse lugar para o cara parar para descansar aí, né? Que tem lugar que não tem onde parar, é obrigado por estar rodando aí. E tem que aumentar os freches também, né? Aumenta o óleo, não aumenta o freche, vai ficar ruim para nós. Complicado para vocês? Fica, bem complicado.